GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daquilo que ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu não vou da localização e hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. O que eu sou seu esquema preferido? Eu sou seu esquema preferido. Ela despecha a balada das amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. O que eu sou seu esquema preferido? Puxa meu safonero, hein? Vai por razão, menino. Isso aqui é o forró das vagas, isso aqui é Fábio Mourão, Fichinho. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração. Quando ela liga o moral da atenção. Eu mando logo a localização. E hoje vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. O que eu sou seu esquema preferido? O que eu sou seu esquema preferido? Ela despecha a balada das amigas pra ficar comigo. O que eu sou seu esquema preferido? O que eu sou seu esquema... E na pista agora vem o Pedro Mourão, vem da representação, da bola, Fábio Mourão, vibe pra mansões e avenidas. Eita, safoneiro, mano e forró, menino. Simbora e mais sucessão, menino. Sucesso do vaquete, Narciso do acordeão. Isso é Fabio Mourão. O forró das vaquinhas. Me diga qual o nome dela aqui perto de mim. E o raqueiro com saudade não aguenta ouvir. Logo eu que jurei te esquecer. Tira ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. E essa não é a pior parte. A pior parte quando eu chego em casa. Depois de três dias de varejada. E ela não tá lá. E vai me abraçar. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de varejada. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Sucesso! Isso é Fabio Mourão. Forró das vaquinhas. E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. Mas o raqueiro com saudade não aguenta ouvir. Logo eu que jurei. Logo eu que jurei. A pior parte é na segunda-feira. A pior parte é na segunda-feira. Depois de três dias de varejada. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Chama na porta, papão. O raqueiro com saudade não vem. Isso é Fabio Mourão. Isso é Fabio Mourão. A pior parte é na segunda-feira. A pior parte é na segunda-feira. Se não sou eu, mas é quem o adorou Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, mas é quem o adorou Só você não percebeu que só tem eu É a que volta, pelo amor de Deus A foto que se não apagou E a legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, mas é quem o adorou Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, mas é quem o adorou Só você não percebeu que só tem eu Um olhar que volta, pelo amor de Deus Um abraço para o nosso amigo Lula CD Estamos juntos e misturando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Olha só, tô pedindo Olha só, tô pedindo tempo Eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Sucesso é maqueiro Siga no Instagram, Fábio Bono Oficial É swing, é swing Tchau Bota swing, bota swing, garçinho Eu tô passando, passo a rua Não fica mais jornadinha Eu tô passando na sua rua Não fica mais jornadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha votinha Você e sua amiguinha Quem quer subir na minha votinha Siga no Instagram, Fábio Bono Oficial Olha a cartura, percussão Siga no Instagram Oh, oh swing Diz, eu tô passando na sua rua Não fica mais jornadinha Passando na sua rua Não fica mais jornadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha votinha Você e sua amiguinha quer subir assim ó Eu sou Fábio Moral, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro Isso aí é assim, isso aí é assim do Moral, isso aí é assim do Moral Eu tô passando na sua rua, não fica mais choradinha Eu tô passando na sua rua, não fica mais choradinha Você e sua amiguinha quer subir na minha plantinha Eu sou Fábio Moral, eu tô mandando é um relato Eu sou Fábio Moral, eu tô mandando é um relato Você e sua amiguinha quer entrar aqui no meu carro E abre a bala e solta o som, rapaz Vamos dançar forró, homem Isso aqui é o forrózão da SAC, isso aqui é Fábio Moral Oficial Agora vem o Pedro Moral, vem da representação, som de faredão Chama na bota, tchum Bora, Ricardo, produções Isso não é a canção não, isso é a pedrada viu Alô, Vitor Santos, com a Rola Malagueta Ontem eu chorei no meu quarto, talvez seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito é Fábio Moral Eu grito o seu nome, tento te falar Mas não sei se vou conseguir Se você não tá, onde você se esconde? Olha, cheio do trabalho e dou um banho e sai o amor Novamente Para te procurar por medo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Sem você não ser feliz Eu não consigo mais viver sem essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei não a você Iê, iê Puxa minha pesadinha mais de estourado no Brasil Isso aqui é o Corro das Váquias, Rabir Isso aqui é Fábio Moral Oficial Apaixonando os corações Mais uma noção aí pra tocar nos paredes do meu Brasil Vamos passar a protex, seu doidinho Eu sou o patrão Brasil pressando Assim, ó Puxa minha Vem, não siga assim, ó Ei, tu quer swing? Então toma, vem pra cá Essa batida é muito boa Faz-te delirar Pegada envolvendo pra tocar nos paredão Energia, galera E também a multidão Eu quero ver Desce um leito Beijinho Eu quero ver Desce um leito Descer Eu quero ver Essa pegada Sass Óbvio Eu quero ver Desce um leito Beijinho Eu quero ver Desce um leito Descer Eu quero ver Essa pegada Sass Faz-te delirar Puxa minha Vem, não siga aí Na pesadinha Mais estourada no Brasil Isso aqui é o forro das latas Isso aqui é o Fabio Moral Oficial Vamos passar o protex Que swing é esse? É o swing do Moral Seu doidinho Assim, ó Assim, ó Ei Tu quer swing, então Vamos vir pra cá Essa batida é muito boa E faz-te delirar Pegada envolvendo Mas não tá nos paredão Contagia a galera E também a multidão Eu quero ver Desce um leito Beijinho Eu quero ver Desce um leito Descer Eu quero ver Essa pegada Sass Óbvio Eu quero ver Desce um leito Beijinho Eu quero ver Desce um leito Descer Eu quero ver Essa pegada Satisfaz Chama na pressão Chama na swing Chama na porta Ó swing, ó swing Ó vandrãozinho Pressão, papai E a pressão aqui é 12 por 8 Tá me colocando na máquina Passar o protex Seu doidinho Tchau Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E a meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Passar Passei porque eu estou te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei que você estava carete Eu sei que você estava carete Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sente meu WhatsApp Quando der vontade Sente saudade Sente carete Vou lembrar da gente Me chama Porque eu vou E vai ser um sofá Na sala Na reunião Armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Em qualquer lugar Vem no sininho Para ouvir Oh, oh, oh É pra tocar no paredão Vai É pra tocar no paredão